Beleza, pura Guilherminho por carro, viu? Olha aí, ó. Olha onde o homem desceu aí, ó. Você tá doido. Tem pressão, aí, ó. Tá aqui, ó. Olha o operador aqui, ó. Cabra bom, hein? Um buraco pra aterrar a máquina. Aterrar ela aí, se ela não sair, aterrar ela aí dentro. Você tá doido. 102 aqui é o procedimento aí, ó. Vai ficar bom, filho? Nossa, mas ficou feio, né? Que cagada. Lasquinha ali segurando pra não tombar. É isso aí, ó. Chama. Chama.